MÚSICA 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 Minha posta amosa, nem como tu me goza Pois será que se importa, no resto eu trabalho só daqui Sem rica por ele de um tiro, a atenção pra ser famosa Se feliz, eu quero te ver, mas eu faço um limite Acabando pra quem tá dentro, que você nos perguntou Buscando um vergonhimento, casando um pouco o tempo Tentando fazer de vermelho, presta atenção Porque ativa a missão, esse é o terceiro Eu me pergunto, presta um desculpe Meu sonho esprete pra não ficar refletindo-se Eu vou viver, porque te santo no sonho Só pra mim, eu digo, mas eu vou passar esse hoje Eu vou viver, eu vou começar você Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou chegar lá Meu sonho é meu, meu sonho é minha Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou chegar lá Nem eu pego bem na minha casa Diga tudo mal Tudo bem se põe a corrente do seu trabalho E seu reto nacional Vamos recorreçar, desde a cruz de abrigo De sequência das ideias, desespero e desistir Deixa o coração falar, se manda conversar por mim Se quer me digitar, porra, 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 por ti Eu sou um homem dessa vida, tudo que eu tenho Se eu querem, eu não preciso de machucar, chegar no meu caseto Eu sou um balão de amantes, pula, porra, 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 porra E se eu quente, até nos briga, nos dias, nos dias, nos dias Eu sou de corada, desculpe, mas a verdade é o que eu tenho Precisa, você traz o que machucar, sem problema É o que eu faço, porra, 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 se supor Eu sou um balão de amantes, pula, porra, porra, porra Eu sou um homem dessa vida, porra, 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 porra Eu sou um homem dessa vida, porra, 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 porra Eu sou um homem dessa vida, porra, 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 por E dizem que foi Que quer dizer que eu disse Que quer dizer que eu disse Que quer dizer que eu disse Que caralho, muito bem Pois não é nada Muito bom estar aqui com vocês Muito obrigado